Oi crianças, hoje eu vou contar uma história para vocês que se chama o planeta está com febre escrito por Luciana Rosa. Era uma vez um planeta que não estava se sentindo bem, estava cansado, com febre, de azul estava ficando cinza e resolveu procurar um médico. O doutor examinou e disse você está doente porque está com aquecimento global. Ah não, e agora doutor, o que eu faço? Você precisa ir na causa da doença e é muita poluição e é por isso que está doente. Então o planeta saiu do hospital pensando nas palavras do doutor e no que poderia fazer para ficar curado. O planeta pensou, pensou e até que teve uma ideia. Já sei o que vou fazer. Vou falar com as crianças, elas poderão me ajudar. As crianças, eu fui ao médico e ele me disse que eu estou com aquecimento global e minha temperatura está cada vez mais alta. Preciso muito da ajuda de vocês. Vão para as suas casas e falem com seus pais sobre o amor. O amor protege, não machuca, respeita, não maltrata e preserva o que se ama. As crianças falaram, pode deixar, nós vamos ajudar. Quando as crianças chegaram em casa, falaram com seus pais sobre o amor. E os pais também resolveram ajudar. Plantaram árvores, economizaram água, não jogavam mais lixo nas ruas e começaram a cuidar dos rios. Retirando o lixo, com o rio limpo, os peixinhos ficaram felizes e o planeta ficou curado. E assim, todos ficaram felizes com a saúde dele. Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até logo!